Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai para mais um Decora e Fala. O tema dessa semana são 15 fatos sobre mim e a casa que a gente vai decorar em comemoração ao Natal é a casa de diversão festiva. Então já deixa sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum envio. O Decora e Fala é o novo quadro do canal Isa Matheus, o canal que vocês estão assistindo agora. Eu vou deixar no cardzinho aqui para vocês os outros dois vídeos, a playlist completa do Decora e Fala caso você queira conferir os vídeos passados. E se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, não está entendendo nada do que eu estou falando, eu tenho um convite para te fazer que é jogar Avaquim Life. O Avaquim Life é um jogo gratuito disponível para iOS e Android e eu deixei para vocês no primeiro link da descrição o download para o jogo. Então é só clicar, baixar, começar a jogar e eu garanto para você que você vai se apaixonar pelo jogo no momento em que você instalar. Se você já joga Avaquim e cria conteúdo para a internet, eu tenho outro convite para te fazer que é o programa de criadores de conteúdo. O formulário de inscrição também vai estar aí na descrição do vídeo, é só você preencher com os seus dados e enviar que você já está concorrendo a uma vaga no programa. Bom, como a gente está super em clima natalina, eu acho interessante vocês saberem algumas coisinhas sobre mim. O vídeo de hoje não vai ter Facecam, mas vai ter algumas curiosidades sobre a pessoa que criou este canalzinho aqui no YouTube. Então, bora começar com os fatos. O primeiro é um que todo mundo me pergunta e eu acho legal já começar com ele, é que Matheus é o meu sobrenome. Gente, Matheus não é uma segunda pessoa do canal, não é meu namorado, não é um amigo, não é o editor, não é ninguém. Sou só eu no canal, Isa Matheus é o meu nome e sobrenome e é por isso que ele está aqui no nome do canal. Segundo fato que bastante gente me pergunta, principalmente quando eu mostro o rostinho aqui, é quantos anos eu tenho. E eu tenho 18 anos, eu sei que não parece, mas tudo bem, a gente releva, eu tenho 18ão. Terceiro fato é sobre os meus hábitos alimentares e eu sou vegetariana já faz um tempinho, isso quer dizer que eu não consumo animaizinhos. Eu consumo leite, ovos, mel, esse tipo de coisa. Então, a nomenclatura certo, o nome certo seria ovolacto vegetariana, mas a gente acaba usando só vegetariana mesmo pra generalizar. E eu tenho vida normal, tá gente? Não pense que eu sou um bicho de sete cabeças não, porque é tipo, bem de boa. E quarto fato emenda, no terceiro que eu acabei de falar pra vocês, é que eu não como carne majoritariamente porque eu não gosto, eu nunca gostei muito de comer. Jogou um momento da minha vida que eu só simplesmente parei e não me faz falta nenhuma. Quinto fato é, na verdade, sobre o canal. Eu tenho um canal já faz bastante tempo, na verdade, só que eu parei de postar nele. E eu voltei a postar no final de 2017, mais ou menos começo de 2018. Isso mais ou menos sem frequência. Com frequência mesmo, como vocês veem atualmente, eu voltei no começo de 2019, em janeiro, com o Avakin Life, que é o jogo que eu tô trazendo pra vocês nesse vídeo de agora. E é o jogo, assim, que mais tem no canal agora, porque é realmente o meu favorito do momento. O sexto é que eu falo duas línguas e meia, mas eu vou explicar mais ou menos o que significa esse dois e meio. Português, que é minha língua materna, em inglês, já faz um tempinho que eu falo fluente. E eu digo duas línguas e meia porque o espanhol tá mais ou menos no meio do caminho. Eu posso falar pra vocês que eu entendo bastante espanhol, eu consigo entender claramente como a pessoa fala. Na hora de conversar, eu me enrolo um pouco, mas eu acho que a comunicação ali, ela existe. Então tá tudo bem, mas eu tô continuando a estudar realmente pra conseguir falar essa terceira língua de um jeito bacaninha. O último fato é que a minha cor favorita é preto. E eu acho que vocês já sabem disso, porque todo vídeo eu apareço de roupa preta ou alguma coisa nesse tipo de acessório. Quando eu tô vestida com uma cor mais clara na Avaquim, vocês até comentam comigo. Ah, Isa, vai chamar aí que você não tá usando preto. Eu realmente gosto muito dessa cor, tanto dentro da Avaquim quanto na vida real. A maioria das minhas roupas são nesse tipo de tonalidade ou tonalidades escuras também. É meu estilo que eu transfiro pro jogo. Oitavo fato sobre mim é que a minha avatar do Avaquim, ela é inspirada na Isa de verdade. Embora eu use cabelos, às vezes, da cor que não é meu cabelo natural, no caso, meu cabelo é castanho, como vocês já viram algumas vezes aqui no canal, eu coloco a minha avatar mais ou menos como uma inspiração minha. Ela não sai muito do meu tom de pele, do meu tom de olho, das coisas que eu costumo usar na minha vida. Então eu posso dizer que ela é a Isa dentro da Avaquim, realmente. Nono fato, agora falando um pouco de comida, é que eu prefiro muito mais comida doce do que comida salgada. E muitas vezes eu como o doce antes de comer o salgado. Tipo, antes do almoço, assim, eu como o chocolate e eu tenho 18 anos e eu faço isso. Minha mãe, às vezes, não gosta muito, mas enfim, eu gosto muito de comer doce antes do salgado. E eu prefiro comer comidas doces. Então se você é teen comida doce, deixa aí pra mim nos comentários o que você prefere, se você prefere um docinho ou um salgado. Eu sempre que posso comer doce, tô comendo doce. Isso talvez não seja muito bom, mas enfim, eu gosto, não consigo parar. É uma coisa que me deixa muito feliz. O décimo fato sobre mim é que eu sei cozinhar. E quando eu digo que eu sei cozinhar, tipo, cozinhar de verdade não é fazer, tipo, arroz no miojo. Isso é cozinhar também. Mas eu consigo cozinhar algumas coisas bem complexas. Eu cozinho tanto de doce a salgado, eu sei fazer várias coisinhas. E eu gosto muito de cozinhar. Então tem dias, assim, que eu tô meio pra baixo e tal. Depois de jogar eu vou fazer alguma coisa na cozinha. Porque é uma coisa que me deixa muito animada. Cozinhar pros outros também é uma coisa que eu gosto bastante. Eu fico muito feliz quando os outros provam a minha comida e dizem que tá gostosa, sabe? Rato número 11 é que eu danço. Não dança pra competição nenhum tipo assim. Eu danço pra exercício físico mesmo. A gente tem uma turma de dança na minha academia e eles sempre postam stories da gente dançando e tal. Eu sempre tô nas aulas. Eu gosto bastante o momento do meu dia, assim, que já que eu gosto bastante de comer dança, eu tenho que fazer algum tipo de exercício, né? E a dança é uma coisa que eu realmente gosto bastante de fazer. Fato número 12 é que eu gosto muito de ler. Eu tenho uma estante aqui bem daorinha no meu quarto. Se eu tentei ler pelo menos um livro por semana, minha vida tá um pouco corrida. Então acaba que eu não consigo ler tanto quanto eu lia anteriormente. Mas é uma coisa que eu acho muito importante pra todo mundo. Leitura é um jeito de você adquirir vocabulário, de você melhorar a sua fala, a sua escrita. Só tem benefício, gente. E você pode ler qualquer tipo de coisa. Não pensem que eu leio coisas super cultas, entendeu? Eu gosto muito de livros de fantasia, esse tipo de história. E mesmo assim, é super engrandecedor pra você como ser humano. Acho que todo mundo deveria ler pelo menos um livrinho aí por mês, porque faz muito bem. E isso pode emendar no fato número 13, é que eu gosto muito de ler em inglês. Normalmente eu leio primeiro o livro em português e depois a versão em inglês, se eu gosto muito do livro. Mas se, por exemplo, tem um livro que eu quero muito ler e ele não foi publicado no Brasil ou não tem em português, eu leio ele em inglês mesmo, que tá tudo certo. Eu posso emendar isso também no fato número 14, que eu não gosto de ler as coisas pela internet, ou pelo celular, pelo computador. Eu gosto de ter o livro físico de papel na mão mesmo. Eu sei que isso é um pouco complicado, porque você precisa de espaço pra guardar esses objetos. Mas se você gosta de ler na internet também, é sempre válido, viu, gente? Eu sei que vocês são novinhos, mas leitura é uma coisa que todo mundo tem que ler. Tem que sempre respeitar a sua faixa etária, você ver livros que combinem com a sua idade. Mas qualquer tipo de leitura que você faça, ela é válida sim. Dá pra gente encerrar esse falatório meu e começar a falar da decoração da Casa da Festiva aqui no Avaquim. O último fato, número 15, é que uma das minhas metas pra 2020 é bater os 100 mil inscritos aqui no canal. Porque se tem uma coisa que eu quero nessa vida é a plaquinha do YouTube de 100k. Ah, poder colocar ela no meu quarto, na estante de livros, eu acho que vai ficar alguma coisa bem legal. Eu sou muito grata a cada um de vocês que acessa esse canal, que acompanha os vídeos, que apoia os quadros. Porque sem vocês, essa jornada não seria possível. E eu tenho certeza que ano que vem a gente consegue bater essa meta aqui. Então fica aí o meu muito obrigada pra vocês que participaram do meu ano de 2019. E que venha 2020, muita paz, saúde, alegria e todas aquelas coisas maravilhosas pra todo mundo que fez o bem. E é nesse clima de festa e descontração que eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a decoração da Casa Festiva aqui no Avaquim Life. Eu gostei muito de decorar essa casa, eu acho que um ponto importante de ressaltar dela é que a cozinha já vem montada, o banheiro não, mas a cozinha sim. E ela é uma casa muito temática pra essa época do ano, porque já tem uma árvore de Natal pisca-pisca na frente, já tem as reninhas, é bem legal. Uma coisa também que eu achei super bonita dela é que ela tá toda nevadinha, tem foquinhos de neve caindo, eu achei super fofo. Pra quem não sabe por que que está assim, por que que a gente associa o Natal ao inverno. No Brasil, que está no Hemisfério Sul, é verão no Natal, mas no Hemisfério Norte o Natal é no inverno, então é por isso que ela tá toda nevadinha, bonitinha assim. Sobre a decoração dela em si, eu não puxei nem tanto pro Natal, tipo uma casa super temática de Natal, nem tanto pra uma casa normal. O que que eu fiz? Eu fiz uma casa mais ou menos com uma decoração normal e com os acessórios natalinos. Tipo assim, é a sua casa da vida real quando você resolve decorar ela pro Natal. Tem aquela árvore interativa na sala, eu fiz dois ambientes de sala na verdade, a sala com TV e a sala tipo só sofá. E nessa sala só sofá eu coloquei a árvore interativa que o Havaquim colocou num pacote pra comprar. Ela é tipo super barata e depois que passar o inverno, que passar essa época do Natal, a árvore vai perder as folhas. Eu achei isso bem bacana e você pode pegar essa árvore e decorar ela com o que você quiser de bola, de Natal, de tapetinho, de luz, esse tipo de coisa. Eu achei ela maravilhosa, então decidi colocar ela de decoração aqui. A casa ela tem dois pisos, uma garagem e uma área externa que é bem bonita também. Na parte da área externa eu coloquei aquele negócio de gelo, sabe aquela estátua de você matelar ela, que é interativa, que eu achei bem bonita. Que a gente ganha num evento da Rainha Astrid que teve no Havaquim há um tempo atrás. Eu achei precisa colocar ela lá porque ela é de gelinho e eu acho que combinou tudo. O que eu gostei dessa casa é que os ambientes, eles são mais ou menos juntos, os ambientes da parte de baixo, do primeiro andar da casa, eles são juntos. Então você consegue sair da casa e ir pra aquela parte da piscina, acessar a sala, tudo num ambiente só, você não precisa ficar trocando de sala toda hora. Eu sei disso, porque tem hora que você troca de sala e é como se você tivesse entrado num servidor novo. Isso não acontece nessa casa, só quando você vai pra andar de cima. O andar de cima eu também achei super bacana, eu achei o tamanho dos quartos super bom pra decorar. Não eram quartos enormes, mas não eram quartos minúsculos, eu achei os tamanhos deles bem legais. O banheiro dessa casa, ele não vem montado, vem sem chuveiro, então eu optei por colocar uma daquelas banheiras interativas. O banheiro é bem pequenininho, mas cabe tudo que você precisa pra fazer um banheiro da hora. Na parte dos quartos eu fiz dois quartos, eu fiz o que seria o meu quarto, coloquei até um pestequinho lá dentro, porque eu acho fofinho deixar um pestequinho dentro do quarto. E no outro ambiente, que seria o outro quarto, você pode fazer dois quartos, você pode fazer quarto de criança, ou como você quiser. Eu optei por fazer uma sala de gravação, como eu sempre faço nas minhas casas, porque eu gosto de variar os cenários dos vídeos. E eu fiz essa casa de gravação com o tema natalino, coloquei outra árvore de Natal lá, porque aquela árvore interativa que eu comentei com vocês, ela ocupa muito espaço da barrinha de materiais. Então se você colocar ela na sala, você vai ter menos espaço pra colocar outros móveis. No piso de baixo eu não tive problema, porque como o piso era grande, a capacidade dele de móveis era muito grande também. Mas a parte de cima, como eu tava num quarto só, a capacidade era um pouco menor. Então eu optei por colocar uma árvore normal, sem ser interativa bonitona, que também ficou bonita na decoração, então não faz muita diferença, mas eu optei por colocar ela realmente pra não ocupar tanto espaço do meu quarto. Eu gostei muito dessa casa, eu achei ela super fofinha, ela tem um tamanho ótimo. Ela não é aquelas casas enormes que você se perde na decoração, mas ela também não é uma casa muito pequenininha. Ela tem garagem também, eu acho que eu não mencionei isso. Eu coloquei só um carro lá, de interativo, que tava na promoção da Black Friday, que eu peguei da Vakini, e eu achei esse carro muito da hora. Coloquei ele lá realmente só pra falar que tem alguma coisa na garagem, porque o foco realmente da decoração é a parte da sala, que tem árvore de Natal, é a parte de cima dos quartos, entendeu? A parte de fora dessa casa é maravilhosa, a piscina tá congelada, então vira meio que um set de patinação no gelo, enfim, gente, essa casa é só amores. Então se vocês tiverem a oportunidade de comprar ela e decorar, ela é muito legal pra fazer as decorações. E bom, gente, o vídeo foi esse, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar sua curtida aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra eu não perder nenhum envio. Se você tiver alguma sugestão de tema pro Decora e Fala da semana que vem, pode deixar aí nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido divertido pra vocês, que eu tenha salado aí algumas dúvidas. Eu sei que a partir do meu sobrenome, bastante gente me pergunta, né? Então Matheus é meu sobrenome, só pra falar isso de novo no final do vídeo. E por último, mas não menos importante, deixa aí pra mim nos comentários também o que vocês acharam dessa decoração. Se vocês têm essa casa, se vocês já decoraram, se vocês não têm ela, mas tem outra casa que vocês fizeram pra Natal, deixa tudo aí pra mim nos comentários sobre as decorações de vocês que eu quero saber. É isso meus queridos, um ótimo Natal pra todos nós. Vou ficando com esse vídeo por aqui. Um beijão, adoro vocês e até o próximo.